O crédito consignado oferecido com insistência para aposentados e pensionistas pode esconder armadilhas como fraudes, golpes e uso indevido de dados do beneficiário do INSS. Em um ano tão difícil para equilibrar as contas, é preciso ter atenção ainda mais redobrada. Sobre este assunto, eu conversei com o diretor da Proteste, Henrique Lian. Neste ano de índices negativos da economia, o empréstimo consignado para aposentados pode levar ao superendividamento, não? Sem dúvida nenhuma. Já é um ano complicado do ponto de vista econômico e financeiro. Muitas pessoas perderam o emprego, não estão achando emprego. Muitos pequenos negócios, empresários individuais, estão sem capital de giro. E aí você lembrou muito bem, existe um público que, por um lado, tem uma garantia muito boa para oferecer para as instituições financeiras, que é o seu próprio salário, através do crédito consignado, mas, por outro lado, é um público vulnerável. Estamos falando de aposentados, 70% dos aposentados pelo INSS recebem apenas um salário mínimo de aposentadoria e podem ser alvo, tanto das financeiras que querem emprestar esse dinheiro, quanto do seu próprio não cuidado em contratar um crédito, em prever quanto vai pagar e por quanto tempo, e até de parentes que estão precisando de algum socorro e recorrem para aquela pessoa que, em princípio, tem um crédito já pré-aprovado porque é um aposentado. E, Henrique, muitas vezes, achar que vai pagar esse empréstimo num prazo mais curto, com parcelas mais altas, acaba sendo uma alternativa para os aposentados. Aí está um risco também? É um grande risco. Então, é muito importante fazer uma simulação de quanto vai pagar e por quanto tempo. Nós vimos que, para manter a economia girando, para socorrer a economia neste momento, foi autorizado o aumento da parcela que um aposentado pelo INSS pode comprometer da sua renda para fazer um crédito consignado. Esse limite era de 35% e agora é de 40% até dezembro. Então, até dezembro, um aposentado pode contratar 40% da sua renda, comprometê-la, e pagar em até 84 meses. Estamos falando de 7 anos. Então, é uma contratação emergencial para esse momento da economia, mas exigiria uma simulação. Será que eu consigo viver apenas com 60% da minha renda? Eu que tenho uma aposentadoria de um salário mínimo, consigo viver com pouco mais de R$ 600 por mês? E por quanto tempo eu vou pagar? Eu vou conseguir adiantar parcelas, ou seja, aumentar a parcela mensal para diminuir o prazo do empréstimo? Infelizmente, na maioria dos casos, a resposta para essas perguntas é não. E é uma contratação precipitada de uma parcela muito grande da renda mensal, que vai fazer falta depois e vai levar justamente ao que você disse, ao superendividamento. E você já citou na resposta anterior, mas como é muito frequente essa solicitação de parentes, netos, filhos, para o aposentado fazer esse financiamento, buscar este empréstimo, eu pergunto qual é a orientação da proteste nesses casos? Pois é, Joyce, a nossa recomendação é não fazer um crédito para ajudar um filho, um neto, um sobrinho. Tentar fazer essa ajuda, se for possível, de uma outra maneira. É difícil falarmos isso no Brasil, onde as relações familiares, as relações pessoais pesam tanto. Mas veja você, você pega uma pessoa que já está precisando de dinheiro, provavelmente já está endividada e não tem crédito na praça. Se tivesse crédito, faria um empréstimo em nome próprio. E recorre a um aposentado, você partiu de uma situação com um endividado e vai terminar com dois endividados. Se essa pessoa, esse parente, não conseguir honrar para a pessoa que fez o consignado por ele, para ajudá-lo, é o aposentado que vai responder por isso e ele também vai perder a sua capacidade de ajudar esse parente no dia a dia. Então, a recomendação é não contratar. É interessante que o próprio INSS e a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, estão muito atentas a isso e a falta de hábito do aposentado de lidar com o crédito. Tanto é verdade que existe a instrução normativa número 100 do INSS, que passou a avaliar no ano passado, que impede que o aposentado contrate um crédito consignado nos primeiros 180 dias do seu benefício. Na verdade, ele pode contratar a partir de 90 dias, se ele quiser, mas ele só pode receber ofertas de crédito a partir de 180 dias. Ou seja, é um período para ele se habituar com a vida de aposentado, provavelmente estar recebendo menos do que recebia quando estava na ativa, e saber lidar com o dinheiro antes de partir para um comprometimento grande da sua renda, que vai se estender por um período longo de tempo. Em relação a fraudes, golpes, infelizmente são muitos os casos. E como se blindar, como ficar mais atento a esses sinais? Isso é extremamente importante. À medida em que a economia vai migrando também para os meios digitais, para a facilidade de contratação de crédito através da internet, às vezes através do WhatsApp, também as fraudes estão migrando. Então, o primeiro indício de golpe é o aposentado que ainda não se aposentou, está com o processo de aposentadoria em andamento, já começa a receber ligação de financeiras. Olha, nós sabemos que o senhor vai se aposentar, muitas vezes ele recebe parabéns, recebe a notícia da aposentadoria através de uma financeira. Estamos à sua disposição para depois de 90 dias lhe oferecermos um crédito. Isso é o primeiro indício de fraude, houve um vazamento de informações, alguém ficou sabendo, passou para o mercado, essa informação que obviamente saiu de dentro do INSS. Outros golpes muito comuns, golpes de redes sociais e WhatsApp. Esses não são os meios para fazer contratação e para fornecer informações pessoais. Então, às vezes vem uma mensagem de WhatsApp, senhora, senhora tem um crédito pré-aprovado, para habilitá-lo, preencha aqui essas informações. O aposentado vai lá, coloca o seu número de benefício, seu CPF, etc. E esta pessoa maliciosa captura essas informações, faz o chamado phishing, e daí contrata um crédito em nome do aposentado. Ele vai receber o salário no próximo mês e vem 30%, 40% a menos. O que fazer? Denunciar imediatamente para a ouvidoria do INSS, no telefone 135, e para a ouvidoria do Banco Central, que controla as entidades fornecedoras de crédito, no telefone 145. Ou então vem, de fato, uma oferta verdadeira de crédito, sem esclarecer exatamente qual é a parcela da renda que vai ser comprometida, qual é a taxa de juros, etc. E há uma contratação precipitada, seja através de um link no Facebook, seja através de um link no WhatsApp. Não são meios para contratar empréstimo. Recebeu uma oferta, ficou interessado, vá até uma loja física dessa instituição financeira, banco ou financeira, que está oferecendo crédito. Ou seja, nunca oferecer dados, fornecer dados em mídias digitais. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por tirar as nossas dúvidas e até a próxima. Sempre à disposição, Joyce. Muito obrigado.